Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nesse domingo, exatamente, estamos em Escape from Tarkov, mano, a redenção, quem viu no último vídeo sabe que eu tomei uma surra, mas agora, mano, já deixa o like, porque, mano, eu tô malado, tchau, como é que tá uma personagem, mano, mochilinha, tudo certinho, tá ligado, ó, equipamento, tá ligado, mano, tudo, 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 mano, vambora, eu vou no mapa que eu não fui ainda e era difícil, mano, ah, mas você foi no mapa fácil e morreu, não quero saber, mano, a gente vai aqui, ó, Interchange, eu nunca joguei nesse mapa aqui, mano, vambora, nove horas, próximo, sem friulinha, sem friulinha, ah, segurar, lógico que eu vou segurar, mano, vou segurar tudo aqui, tio, eu não sou palhaço também, não vai dinheiro pra caralho meu, hein, véi, meu amigo, agora que eu tô vendo, véi, vai muito dinheiro, véi, Nossa, mano, vou ter que assegurar, véi, não tem que fazer não, véi, tem que assegurar, vambora, pronto, assegurei, assegurei, se eu morrer, volta pra mim, tio, pronto, vambora, 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 mano, agora é a hora, vou mostrar pra vocês como é que joga esse jogo, mano, agora eu vou dar aula pra vocês, tio, fica aí, você vai ouvir a aula agora É agora, já deixa seu microfone alto que tá chovendo, mano, tá chovendo que eu tô ouvindo chuva, mano, vambora pra aula, hein, tio, não joguei muito Tarkov depois daquela vez, na real, joguei uma vez só, mano, que é o seguinte, mano, esse mapa é dentro daquele negócio ali, no shopping, mano, vambora, eu tenho vários lugares pra sair, vambora, mano, tá chovendo, tá ouvindo barulho, mano, que massa, véi, caralho, é muito bom esse jogo aqui, véi, deixa eu aumentar o volume um pouco mais, eu vou me arrepender, por quê? Porque eu vou tomar um susto do caralho esse jogo, véi, vambora, 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 vamos sair daqui, eu tô com medo de tomar uma bala antes de entrar naquele lugar ali, véi, eu tenho que entrar pelo menos, tá ligado, véi? Vou morrer? Não vou porque eu sou um jogador foda, mano, fica aí, ó, vambora, vambora, vamos olhando aqui de boa, cadê, cadê, cadê? Tranquilão, tranquilão, nada, 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 vou entrar ali por baixo ali, hein, vou entrar ali por baixo ali, tio, vambora, 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 Nascemos pertinho, nascemos pertinho, mano Aí chegamos aqui no local, calma Caralho, velho, é muito difícil o jogo aqui, velho Nossa, visão noturna, cadê? Pô, tem visão noturna, filho Você acha que eu não tô com visão noturna, não, é? Tô, não, caralho, tiozão Ó Que isso, mano, que susto do caralho, velho Tem nada aqui, tem nada aqui Que boa Visão noturninha aqui, porque tá muito escuro nessa parte Não quero só ser surpreendido De boa, de boa, de boa Deixa eu desligar a visão noturna Não sei como é que fica no vídeo pra vocês, tá ligado, velho Rapaz, vai ficar numa boa pra enxergar esses trouxas, mano Calma, calma, vambora Vamos avançando, pouquinho, pouquinho Mano, a minha tática era ficar agachada Tem um cara lá, tem um cara lá Tem um cara lá, tem um cara lá Mata a visão noturna, visão noturna Visão noturna Visão noturna, visão noturna, é agora, hein Agora eu pego ele Que bom Que isso, velho, dois, mano Ah, não, velho Olha isso aí, mano Por que que a minha arma não tava dando tiro, velho De, de, tá ligado, velho Spray, mano Ah, não, velho Caralho, o cara tinha quatro olhos, velho Aí, ó É isso aí que eu tô te falando Eu tinha dois, o cara tinha quatro, velho Ah, mano, a moral, velho Deu um minuto e cinquenta e sete de jogo, cara Mas que jogo idiota é esse, velho Caralho, mano Olha isso aqui, ó Acertei, ó Acertei dois tiros na cabeça dele, ó Acho que é esse aqui, não é? Que eu meti bala Dano causado ao corpo, setenta e quatro Dano absorvido, armadura Isso aqui acho que foi em mim, mano Ah, que isso, mano Não ganhei nada de XP, mano Que que é isso, velho Não, não dá, mano E tá com esse bug idiota ainda Esse jogo que você clica em próximo não vai, mano Dá raiva disso, velho Caralho Vão cair uma lá de coisa lá De escreve Vão de novo, mano Eu vou de novo Eu falei que eu vou dar aula Eu vou dar aula Voltamos E parece que voltamos no mesmo lugar que eu morri, mano Caralho Parece ser igualzinho, mano Calma Eu não tenho Night V Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Mano, tem um monte de coisa aqui Já dá pra ir embora, hein, velho Caralho Vão embora o caralho, mano Não vou me vingar Vou me vingar do cara que matou Vambora, vambora Vambora Ih, ah, pensei que tinha cara lá na frente, mano Vambora, vambora Vambora Tá meio escuro aqui, hein Tô no mesmo mapa Mesma coisa, mano Provavelmente eu vou achar meu corpo aqui, velho Os cara que me pegou, tio Cadê? Vambora Vão andando aqui Como é que eu subo lá em cima no shopping, mano? Deve ter alguma entrada aqui, tá ligado, velho? Alguma entrada pro shopping, mano Cadê? Cadê? Vambora, vambora Correr, vambora Foi alguma parte dessa aqui que eu tomei uma bala, velho Cadê? Cadê? Vambora, vambora Eu tô correndo feito idiota aqui Não era pra correr, não, eu acho, velho Mano, eu não sei como é que joga esse jogo, velho Eu só morro Que isso, mano? Tá ligado? Olha aí, eu achei Eu achei Eu achei um buraco, mano Aqui nesse buraco todo mundo entra, tá ligado, velho? Você quer um cara ali, velho Já morreu, mano Boost fire Automático Agora sim, velho Porra, aquela hora tava em teco por teco Agora é automático Agora o seu voo descarrego, tá ligado, velho? O cara não entra, mano Entra, seu trouxa Impossível, mano Eu vou tirar a cara e ele vai me matar, velho Eu vou tirar a cara e ele vai me matar, mano O cara não entra, velho Mano, tá de sacanagem, velho Entra aí, mano Eu vou botar a cara aqui e vou morrer Você quer apostar o quê, velho? Mano, eu não tenho paciência pra esse jogo ficar esperando, não, velho Muita gente me falaria Fica aí que ele vai vir Fica aí Mas eu não consigo, mano Dá vontade de levantar e meter bala nele, velho Aí, eu não sou medroso, não, tio Eu já sei jogar CS também, velho Vou te pegar, irmão Vou te pegar, tio Eu vou te pegar se eu te ver Nada, 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 nada Era só susto, só susto, só susto Uf Tava torcendo pra ser susto, mano Vambora, vambora Vambora, vamos subir, vamos subir Aqui sobe no shopping Aqui, 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 ó Ué, aqui que o bicho pega Aqui que o bicho pega, ó Aqui eu vou ter que andar devagarzinho, mano Porque aqui os caras ficam loucados debaixo da escada, pá Tranquilão, tranquilão Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos subir no shopping aqui, mano Mano, é muito estranho, velho Eu vou tomar um susto aqui, velho Tá aqui, pare, mas dá um medo Do caralho esse jogo, velho Vocês não tão entendendo como é que dá medo isso, velho Bora, eu vou por aqui, eu vou por aqui, mano Vou por aqui, vamos ver se a gente acha alguém Mano, tá muito escuro, velho É muito escuro isso aqui, velho Se tiver alguém aqui, eu vou morrer Eu tenho certeza que eu não tô vendo nada, velho Eu não vejo nada direito aqui, velho Tá muito escuro Não tem nada pra verificar, mano Nenhuma coisinha, mano Pra levar pra casa Ah, mano, vamos meter o louco, tio Aqui é jogador de CS Vambora, vamos pra cima deles Vamos pra cima deles Vambora, vambora, vambora Por aqui que eles estão, mano É por aqui, tio O problema é que esses caras ficam deitados, mano De um jeito Que eu só vou ver depois que eu morrer, tá ligado? Talvez eu nem vejo o cara da onde veio o tiro, velho Roda, tem mais escada pra subir no shopping, mano Ih, mano, não dá pra pegar nada aqui, velho Já pegaram tudo, mano Nem um Playstation 4 Playstation 4 Playstation 4, velho Dá pra pegar, hein Eu não tenho não, velho Mano, acho que esse é o mapa que eu mais fiquei tempo vivo, hein Uhul Caralho, velho Tô falando, tio Tá evolução isso aqui, velho Isso é evolução, caralho Evolução, mano Evolução Ninguém vai matar agora não Nesse caralho, velho Agora que eu peguei o ritmo aqui Porra, tem 7 minutos pra me extrair, velho Meu amigo Eu tenho que ir embora, mano Como é que vaza daqui agora? Nossa, não vai ter ninguém aqui, velho É o que eu tô vendo Nossa, como é que eu vou embora? Como é que eu vou embora daqui? Vou ter que descer em algum lugar Cadê? Não tem ninguém mesmo, velho Eu acho que eu sou o único nesse shopping, velho Como é que vai embora? Ah, a saída, a saída Achei a saída Calma, calma, calma Mano, que desgramado, velho Às vezes quando você quer achar alguém, não acha, mano Mano, agora eu tenho que vazar, eu tenho que vazar, eu tenho que vazar Como é que vaza nesse lugar agora? Eu não sei Eu não faço ideia como é que vaza Eu vou morrer aqui, né É aqui que eu morro, ó É aqui que eu morro Tô falando que eu tô comendo mar, tá até chovendo É aqui que eu morro Eu não faço ideia pra onde eu tenho que ir, tá? Já tô sentindo e agora eu vou morrer, mano E eu tenho pouco tempo, eu tenho pouco tempo Tenho cinco minutos pra vazar Tô bom, tô bom, tô, tô bom Meu pai do céu, eu tenho que achar alguma saída aqui, velho Pra onde eu tenho que ir, mano? Não cansa não, carai Nossa, pra onde eu tenho que ir, pra onde eu tenho que ir Mano, deixa eu tentar interpretar o que é isso aqui Eu tenho que ir pra Emmercon, Checkpoint, Ray, é... Mano, eu vi um cara aqui? Foi não, foi não, foi não Ufa Não sei que eu tinha visto alguém, mano Tinha um cara caído ali que eu vi, tá ligado? Mas eu não vou revistar não, velho Que eu não sei onde eu tenho que ir embora Ah, pra cá deve ir pra algum lugar, mano Eu tô indo Por favor, eu quero ir embora Ah, eu quero ir embora Ah, mano, olha aí, velho Quando eu fico muito tempo vivo Eu vou morrer por causa do tempo, velho O cara tá morto Não corre esse animal, velho Tenho certeza que essa corda aqui Deve valer 30 milhões, velho Reza aí por mim, mano Reza Porque eu creio que eu não vou conseguir ficar vivo Tenho três minutos, velho Mano, é três minutos? Deixa eu ver aqui É, três minutos, três minutos, três minutos Caralho, doido Eu quero ir embora Ó, aqui tem um monte de trem, mano Eu vi que era um negócio de highway Highway é um negócio de trem, mano Eu tô todo ligado Tem trem aqui, tio E aí? Como é que vaza, mano? Quê? Eu vou sair Eu vou melhor ver na minha vida Melhor ver na minha vida Eu vou sair, mano Cagada da porra Eu consegui A primeira vez Eu consegui Ai, 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 ai Puta que pariu Sobrevivi, velho Anton Tolovic, velho Nossa, agora sim, mano Ganho 500 XP E todas essas armas aqui, ó Tudo meu agora, mano Vem aqui, pá Capacetinho Aham Vem pra cá Não, vou pegar logo o negócio todo Vem pra cá Mochilinha cheia de coisa Mais alguma coisa Faquinha Faquinha não serve pra nada Mas vou pegar também, mano Já que é tudo meu Até a faca eu pego, mano Aí, faltando nada Faltando nada Próximo Aham Áreas menos danificadas Cabeça Ótico Ah Eu não fiz porra nenhuma, mano Aí, essa foi boa, hein, mano Deixa eu ver como é que tá o negócio do personagem aqui, ó Meu personagem outro aqui, ó Ele tá sem capacete, mano Eu vou botar o capacete que eu ganhei aí, ó Pronto, ó Pronto, agora ele tá com capacetezinho pra ficar do... Tá ligado? Pra não tomar à toa Deixa eu ver mais alguma coisa, tá bom, ó Safe, safe, mano Agora sim, mano Pô, agora a gente conseguiu, mano Agora é progresso Agora eu sei que a gente vai conseguir Mas o que eu vou fazer? Vou pegar meu personagem E vou entrar nessa factória aqui, eu acho, hein, mano Essa factória, a bala come, mano A bala come na factória, velho Acho que eu vou fazer isso, hein Factória, hein Vambora, vambora Agora a bala vai comer Só sai daqui morto, irmão Só sai desse lugar aqui morto, tio Vambora, hein Ó Já tô aqui Ué Onde é que eu tô, tio? Eu não tô vendo nada Nossa Nossa O que aconteceu? Alô Mano, eu tô seguindo uma luzinha que eu tô vendo aqui, velho Tem alguma luzinha aqui Mano, onde é que eu tô, velho? Eu vou morrer sem ver nada Ah, e a palhaçada, mano Não, não, não Calma aí, mano Calma aí Isso é muito palhaçada, mano Só tô olhando pro chão, velho Tem uma parede zona aqui, ó Tem uma parede zona Calma Aqui, aqui, aqui Eu fechei Meu Deus Eu não tô vendo nada, mano Que que é isso, velho? Eu não vejo nada, mano Eu peguei o horário errado Olha, bicho Tá pegando ali, mano Eu não vejo nada Mas tá pegando ali, ó Ali, tá pegando Caralho, velho Eu peguei o horário errado, mano Não dá pra enxergar nada Tá, guys É o seguinte Isso aqui é a única coisa que eu tô enxergando Não tem o que eu fazer Não faço ideia como arrumar É isso, velho Eu não consigo melhorar nada, mano Eu tô tentando aumentar o gama Ah, mano Meu Deus, mano Nunca é Nunca é tudo normal, né, velho Eu já não tô vendo nada, mano Tô cego aqui, velho Pô, isso aí nem existia, mano Olha ele lá Acho que eu vi ele, mano Aqui Matei, matei Eu nem sabia quem era, tio Matei Quem é tu, quem é tu Era uma pessoa? Dá alguma coisa em mim Morri 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 não, me errei não Morri não Rápido, 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 rápido Dá isso aqui logo, Jota Tá vindo Tá vindo Nada disso, nada disso Matei outro, matei outro Matei outro Mano Tô falando, velho A coisa boa vem quando é difícil, velho Ah, examina isso aqui logo, velho Vai me pegar isso aqui De boa, de boa Nossa, eu não consigo pegar, velho Me dá as balas Tá vindo mais Vai vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais Bota a cara, vai, bota a cara, bota a cara Vai vindo, tá vindo É agora, é agora Vai trouxa Vem, vem trouxão, vem Vem trouxão, vem trouxão Vem Ah, tá onde Ah, olha aí, mano Que jogo idiota Não tem como, velho Não tem como Meu amigo, era um cara, velho Que me matou Almost viu Nossa, mano Que negócio doido Pelo menos eu ganhei XP, mano Dois Kevin Meu Deus, mano Não dá não, velho É muito difícil, velho Muito difícil É muito difícil esse jogo, velho Subi de level Pelo menos subi de nível Vambora Mano, última tentativa, velho Última tentativa é agora, mano A gente já conseguiu de boa Extrair, mano A gente deu aula, tá ligado, velho Vocês viram que tinha várias opções Pra eu ir E o que que eu fiz? Eu corri pro lado Que tinha que correr, mano Ali é uma pessoa, não, né Já vou deixar na automática aqui De boa Vambora Aí a automática tá funcionando Nessa arma aqui, mano Esse mapa aqui é diferente Acho que eu não tinha jogado ainda não, velho Aí, vamos ver onde que vai sair isso aqui No mesmo lugar, porra Vambora, vambora Sai daqui Vamos sair daqui A chuva tá comendo, pá Mano, só chove nesse lugar, velho Aí, dá pra abrir, dá pra abrir, dá pra abrir, hein Não tem nada, não tem nada, nem nada Vai, fecha Mas não dá pra passar pra lá, velho Mano, acho que vou ficar aqui não, né Aqui é um lugar meio aberto, né Vamos passar aqui pra dentro aqui Aqui pra dentro aqui, ó Opa Tiro, 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 tiro Ah, não vou morrer cedo não Vou morrer cedo não Calma, calma, calma Mano, eu vou ficar por aqui Só esperando esse cara sair, velho Ele vai ter que sair nesse buraco aqui Tem um buraco aqui, velho Eita, porra Tá chovendo, o bicho tá pegando, mano Calma, calma, calma Ah, escuro não, né Não tá escuro não, né Aí, aí, calma, calma Eita, porra Opa, tá comendo aqui no meio, mano Vamos avançando devagarzinho Avança devagarzinho Eu falamos o ruxo jacarezinho, mano Ruxo tartaruga, ruxo tartaruga, ó A gente vem devagarzinho aqui, pá Vamos aqui, tranquilamente Ninguém vê nós Tá ligado, tio Tem porcaria nenhuma, velho Eu vou matar esse cara Eu vou matar, mano Antes de acabar o vídeo Eu vou dar aula, velho Calma, calma, calma Ó, o que eu vou fazer já? Corro pra cá já, ó Tranquilo Não deu pra ouvir por causa do barulho da chuva Não vai ter cara lá em cima, não Impossível Ninguém fica lá em cima o tempo todo Já olhou lá Vai ter cara aqui na esquerda, ó Aqui na esquerda sempre tem Pode ter, né Ó, dentro desse galpãozinho aqui Vai ter Certeza, ó 3, 2, 1 Tomou, tomou, tomou Tem não, tem não, tem não Ué, não dá pra passar mais pra cá, né, mano Só que eu vou me arranhar, velho É aqui, é aqui Aqui que ele pode estar, ó Nesse meio A gente tá no meio já, velho Não tem como Tem que estar por aqui, velho Que jogo do caralho, velho Isso aqui, hein, mano Puta que pariu, velho Nunca mais vou jogar esse troço Na moral, velho Aí é osso Não tem nada aqui, não Já pegaram Mas a camisa do cara aqui Deve ter alguma coisa Porra Nem camisa, os caras perdoam Opa Opa, opa, opa Opa, fogos Fogos, fogos Não estou dando fogos Não estou dando fogos É aqui perto, é aqui perto Aqui passa pro outro lado Oh, barra tá comendo Barra tá comendo Vambora lá, vambora lá É lá que eu tenho que ir É lá É lá que eu vou achar loot Oh, oh, oh Oh Vambora, vambora Por aqui, por aqui, por aqui Isso aqui é uma mina terrestre? Essa porra é uma mina terrestre, velho Caralho, doido É uma mina terrestre, velho Se eu passo ali já era, doido Puta que pariu Ainda bem que eu tenho visão boa, velho Caralho, vou até olhar mais aqui agora Eu fiquei com medo, velho A parada vai ser aqui, gás da trocação, velho É aqui, é aqui, é aqui, velho Meu ventilo foi por aqui Oh, oh, oh É aqui embaixo, é aqui embaixo Ah, você vai tomar Matei 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 Ufa Cadê, 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 cadê Deita, deita Deita a mula, deita Senão você vai morrer Usa, usa Nossa senhora, velho Vai, 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 vai Nossa senhora, matei o cara, velho Vai, 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 vai Como é que tá a saúde? Como é que tá a saúde? Usa mais, usa, usa, usa Tem que usar mais, tem que usar mais Será que minha perna já era, eu acho, velho O que eu preciso? Preciso de braço ou de perna? Mano, eu preciso de perna, velho Pra correr, velho Ai, vai, vai Como é que eu uso isso aqui? Meu Deus do céu, mano Usa Vou morrer, vou morrer Perdi a perna e o braço Perdi a perna e o braço Caramba, ela comeu aqui, tio cara Cadê quem é? Aqui, vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Aí, falei que era uma pessoa, irmão Peguei, matei Mano, dá-lhe aqui Vem o Skype, mano Eu preciso vazar, velho Preciso de vazar, mano Me dá essa mochila Tá bom, tá bom, tá bom Procurou bastante, vai Não tem alguma coisa Pra me curar, seu animal Isso, tala, tala Não tem mais Não tem como usar tala Nossa, ele tem que ter alguma coisa Pra me curar, senão eu vou morrer, velho Vai, 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 vai Eu vou morrer, eu vou morrer Com certeza, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Por favor, bolso Tem alguma coisa pra me curar, vai Nossa senhora, velho Tá dando ruim demais isso aqui, velho Mano, eu não consigo me curar, velho Vai, 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 vai Mano, essa sniper, velho Eu precisava muito sair com essa sniper, mano Isso aqui deve valer uma grana, velho Bota isso aqui Vou botar isso aqui também Ó, não tem o que fazer, guys, ó Não tem o que fazer, mano Tá ficando tudo ruim de novo, ó Tórax, ó Não tem o que fazer, velho Já usei todo o negócio que eu tinha, velho Meu Deus do céu, velho Que jogo desgramado Tá saindo muito sangue É muito sangue, velho Por favor, moço Não tem nada aqui mesmo Vai me ajudar, velho Meu Deus, mano Ah, guys, é uma vez, mano Era uma vez, tá ligado Pelo menos eu vou dar um tiro de sniper, velho Não, antes de eu morrer Eu vou dar um tiro com a sniper Vem pra cá do caralho, tio Cadê a outra arma? Cadê a outra arma? A outra, a outra Eu quero a terceira, isso Vai, carrega Tá carregada, mano? Ah, um tiro eu vou dar, mano Cadê? Carrega, mano Aí Um tiro eu vou dar Um tiro eu vou dar A gente morrer, mano É por causa do caralho, mano Vambora Nossa, essa arma era muito boa, velho Eu não queria morrer, não Ah, velho Que merda, mano Por que eu vou morrer, velho Vai ser um cara correndo pra cá, velho Poderia ter um lugar pra gente ir embora Por aqui, velho Ah, mano Que desgrama, velho Ah, não importa não, velho Ah, vai pra cá Caralho, velho Pô, na hora que eu consigo fazer a parada eu morro, velho Vai se danar, mano É porque eu tava sem colete É por isso que a parada ficou ruim, velho Ah, mas também ganhou meus XP pra caramba, velho Não, foi uma boa Essa foi uma boa, mano Essa foi uma boa Então deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Nossa, velho A gente tá aprendendo, tá aprendendo, velho É meio burro ainda É meio burro ainda, mas a gente vai aprender, velho Valeu, falou e fui, mano It's a big shadow to my life Did you feel Oh, another star You fade away Afraid I'll hate me satisfied When I see you Oh, my love Where are you now? Where are you now? Legenda por Sônia Ruberti